Olha aí! Onde a gente tá, Edésia? A gente tá aqui, no lago! A gente tá no lago congelado! No parking No parking in ramp area Tá frio ou pouco? Os gassados habitavam É, aqui também é um Paleozoica Aqui ó Eles fazem achados arqueológicos aqui também Vários índios viveram aqui também Daí você pode encontrar mais pra lá tipo umas umas zoca velha É, umas plantações assim de índio tipo uns pajézão morto Tipo aquele negócio lá É Ali atrás tá Natália tentando achar o brinco dela Brinco novinho de argola que ela perdeu E aqui a gente vai entrar No lago congelador Ó, tô com os leixos Eu não vou pegar a mão Vai lá! Você pagou 30 dólares por esse tênis Cacete 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 Vamo da Vai menina Vai menina Corre, 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 corre Caraca, você já é o tibum Dá o tibum, dá o tibum, dá o tibum Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Gravei tudo Cacete 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 Não tá congelado Não tá congelado não Vai aí Vai aí Vai aí Não Não, né? Tá muito congelado não Olha o meu tênis Que era branquinho Desconjugado de pouco Meio mais demais, ó É um pássaro Te chamando Cuidado, te dão pra congelar E aí Aí Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Não Tá lindo Tá lindo Ok, me pede aqui Ok Não Não Não, não é! É muito frio! Eu acho que não podemos entrar agora Você sabe que os dias estão sendo frio Então imagina quando é frio Você pode entrar com o carro aqui? Sim Oh Deus! Gente, está muito frio! Escorreguei Gente, olha a profundidade O que é essa? É rasinho Não? Não, mas olha ali É pretão, está vendo? Cuidado Não, não está Esse está dentro do rio? Aqui? Aqui? Aqui é dentro do rio? Não, olha aqui a terra Aqui, velho Foram! Foram! Oh! Tchau! O Edésio fala tchau, o Edésio